Olá amigos, Domingão, dia 2 de maio, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 3 ao dia 7 de maio. Eu sou o Dalton Veira, analista de investimentos e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Veira Invest, procedimento bem simples, aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado que tem dentro do canal e toda a parte de análise que é publicada aqui diariamente. Vamos então a nossa análise aqui, começando a falar aqui do Ibov, depois do Ibovespa eu vou falar do Dola, do Dola vem Petro, Vale, Alpa 4, RADL3, Sabesp, SBSP3, Bpac11, PTBL3, MRFG3, Posi3, Ozin5, CSNA3, CMIG4, CVCB3, LWCA3, BRDT3, Gol4 e Embry3. Então vamos começar aqui, roda aí a vinheta. Maravilha, então aqui começando a nossa análise com o Ibovespa primeiramente falando de gráfico semanal, perdeu a mínima ali do pregão, do pregão não, da semana anterior e proporcionou uma sinalização mais negativa. Eu fiz uma análise especial do Ibovespa neste sábado e falando sobre a questão que esperar para a nossa bolsa em maio, inclusive com estatísticas do mês de maio. Vale a pena assistir essa análise mais detalhada do Ibovespa falando de gráfico semanal, mensal, quadrimestral, enfim, inclusive até gráfico diário. Temos então um sinal de baixa no curto prazo, gráfico diário do Ibovespa, dá para perceber que terminou ali a semana, o último pregão, perdendo um nível de suporte de dois fundos anteriores, então maior probabilidade de ter algo mais para baixo. E aí quando a gente fala algo mais para baixo, a gente está falando a região mais por volta do 118,400, 118,300, abaixo disso 117,669, que vai basicamente, esse 117,669 vai basicamente coincidir com o número aqui do Fibonacci, retração de 38,2% de tudo que subiu. Então é um ponto de suporte que o Ibovespa pode bater no início dessa próxima semana, um lugar onde pode reverter esse atual movimento de baixo. E aí falando num nível mais pessimista, a gente está falando lá na faixa do 116, entre 116,850 e 116,320. Para que o Ibovespa anule essa expectativa de baixo, precisa retornar para cima ali da média móvel 13 períodos. Enquanto estiver trabalhando aqui abaixo, perder a mínima do que fechou abaixo, que aqui não aconteceu, e aqui acontecer na segunda-feira, reforça a chance mais de queda no início desta semana, desta próxima semana. Seguindo aqui agora para o dólar, no gráfico semanal do dólar, nós temos aqui uma semana que foi negativa, 0,63%, mas se sustentando acima da zona de suporte aqui desse fundo anterior. Qual é a tendência do dólar pelo gráfico semanal? Tendência de baixo. Pelos movimentos do preço, tendência de baixo, mas devido ao movimento mais longo, parou em cima do suporte, bateu no suporte, está gerando aqui uma sinalização positiva. Se a gente olhar para um gráfico aqui mensal, dá para perceber que esse nível é a média móvel 13 períodos, que já era um nível que, como eu tinha comentado semana passada, um nível bem importante de suporte ali à região, começando ali na faixa dos... Já colocando aqui a questão sem um ajuste, na faixa dos 5,374 até a mínima ali na casa dos 5,307,5, falando de toda a região de fundo do gráfico semanal, toda a faixa de fundo do gráfico semanal. Então, dentro desse cenário aqui, dentro desse contexto aqui, o dólar gerou um quendo chamado de martelo, um padrão de reversão dos quendos. A superação da máxima dessa semana cria-se uma expectativa positiva, mas um teto que eu vejo para o dólar no início dessa semana fica na faixa dos 5,494. 5,494 e depois disso a gente fala já com a questão do ajuste 5,512. Eu olharia para esses dois números em termos de zona de resistência. Olha só como isso aqui era um topo anterior, que virou aqui um fundo anterior. Então, temos um nível de preço importante nessa faixa dos 5,512 e o primeiro ponto na faixa dos 5,494 em termos de resistência para o dólar. E olhando para o gráfico diário, gerou um belo fundo, mas é um fundo descendente. Esse fundo cria uma expectativa de se ter mais alguns quendos com a movimentação, digamos, de alta, não todos os quendos de alta na semana, mas de superação de máxima, podendo ter algo mais para cima. Seria menos provável fazer algo assim, já voltar tudo para baixo. Menos provável. Mais provável testar níveis de resistência. Mínima aqui no diário desse ponto aqui é 5,469. E lá em cima que eu já comentei 5,512. São os pontos aí de resistência. A média móvel aqui naquela região dos 494, que foi um nível citado lá do gráfico também, sem a questão do ajuste. Então, esses são os desafios para o dólar na semana com uma expectativa um pouco mais positiva. Dá para exigir muito para cima? Não, não dá, na minha opinião, por que não dá para exigir? Não que ele não vá subir, mas exigir no sentido de você está comprado e você quer que o dólar vá disparar para cima. Não dá para exigir muito para cima porque a tendência é de baixo. Então, contra a tendência, geralmente os movimentos não dá para se esperar muito, apesar de já ter começado bem forte para cima. Ficar bem atento nessa região aqui. Chegou na semana que gerou sinalização de topo descendente, lá para quarta, quinta-feira, topo descendente, foca novamente um pouco mais para a ponta vendedora. Enquanto estiver gerando ali, trabalhando uma tendênciazinha de alta do gráfico 60 minutos, topo e fundo ascendente, foco maior em buscar a operação na ponta comprador e melhor ainda para cima da região ali dos 5,456. Seguindo aqui, vamos falar das ações. A PTR4 na semana, como é que ela terminou? Terminou estável, menos 0,3%, sem conseguir novamente fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Qual a expectativa para a próxima semana? Pequeno de indefinição. Ficou difícil de falar assim, é mais provável a subida. Até agora não tem um sinal de baixo, mas também não gerou sinal relevante para cima. Está com leve viés de alta, mas é bem pouco mesmo. Leve viés de alta por conta do gráfico mensal que está dentro, fechou o mês de forma positiva, 1,29%, e está dentro de um sinal de fundo ascendente no gráfico mensal que cria-se uma expectativa de poder ter algo mais para cima pelo gráfico mensal, ou seja, nos próximos meses. Baseado nisso, o que confirma essa sinalização? A superação da máxima dessa semana. Ou seja, se conseguir superar os R$24,29 no gráfico semanal, reforça mais a chance de subida para poder vir aqui nessa região de resistência principal, que é o fundo anterior na casa dos R$25,80, e depois disso na faixa dos R$26,45. No gráfico diário, o que representa a superação dos R$24,29? É uma saída aqui dessa leve indefinição nesse momento na Petro, num formato até de um triângulo simétrico. Rompeu aqui para cima, aumenta um pouco mais a chance de subida, que seria a superação da máxima da semana passada. Para quem está comprado, stop aqui embaixo, é um dos pontos para swing trade, para o caso de position trade, perdeu a mínima da semana passada, que é os R$24,10, seria um ponto de saída, que é isso aqui, esse R$24,10 está aqui. R$24,10 não, é R$23,10. Então, seria R$23,09, stop então em R$23,09, para quem está comprado pelo gráfico semanal. Seguindo para Vale 3, gráfico semanal da Vale 3, quendo de reversão, chamado de estrela cadente. O que é esse quendo de reversão? Ele simboliza uma chance um pouco maior de poder mudar a direção desse movimento de subida para um movimento de baixa. Ele confirma essa sinalização se oscilar abaixo da mínima dessa última semana, R$108,15. Então, seria ter negociação de R$108,14 para baixo. Reforça um pouco mais a chance de se ter correção. Essa correção pode acontecer durante algumas semanas, um movimento de queda em busca da média ou mesmo de forma lateral, um movimento mais lateral do preço, que a ação ainda continua dentro da sua tendência de alta de médio prazo, dentro da tendência de alta de longo prazo, dentro da tendência de alta de curto prazo, só que no curto prazo gráfico diário gerou uma pancada para baixo. Aqui tem um padrão, chama de Evening Star, ou seja, esses três quendos, grande quendo de alta, quendo de indefinição e um grande quendo de queda. Reforça a chance de se ter algo mais para baixo. Aumentou a chance de ter algo mais para baixo. E essa ação só vai mudar, ela só muda a tendência no primeiro momento, ou seja, se o movimento continuar caindo e oscilar abaixo desse fundo, anula a tendência de alta de curto prazo dessa ação que está o fundo em R$104,34. Então, se oscilar abaixo desse patamar, anula a tendência de alta. Quem está conduzindo uma operação de compra nessa ação, tentando continuar comprado enquanto tiver uma tendência de alta configurada no gráfico diário, o stop ficaria abaixo da mínima desse fundo em R$104,33. Para quem já estava comprado no swing trade, aqui gerou sinal de saída e, enfim, perdeu essa mínima aqui ou a mínima dessa última semana que eu já citei, fica mais para a saída da posição. Reforçando aqui, R$108,15. Então, R$108,14 seria um ponto de stop para quem está comprado no position trade, stop de proteção de lucro. Depois de vale 3, vamos falar aqui dos ativos que eu selecionei aqui para comentar com vocês. Estão falando daqueles que terminaram bem a semana, no caso aqui da Alpa 4, terminou bem a semana, está em cima da resistência, esse é o ponto negativo, mas é uma sinalização positiva, você vai dizer assim, vou comprar essa ação pensando no prazo maior, apoia um pouco ali a questão do mensal estar dentro de um fundo ascendente. Então, uma compra aqui, o stop ficaria abaixo da mínima dessa semana. Falando de compra de position trade, continuar comprado nessa ação, focando em trabalhar com stop desse tamanho, mas tentando pegar um objetivo um pouquinho maior na zona de resistência de vários testes de máximas ali do gráfico semanal, que é a região de resistência mais relevante que começa na faixa dos R$42,15 e até um patamar de R$42,80. Então, ação alinhada para cima, gráfico de ar, inclusive, gerou um pivôzinho de alta lá no gráfico de ar, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. Movimentação de correção no gráfico de 60 minutos pode trazer uma oportunidade de entrada com um preço mais baixo e stop ficando aqui para baixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de alta pelo gráfico de ar, uma operação mais de swing trade. A outra ação é RADL3, gráfico semanal também terminou muito bem, confirmando ali, inclusive, um pivôzinho de alta dentro de uma bagunça ainda do gráfico mensal, mas no mensal também uma sinalização positiva, superou a máxima do mês passado. Compra nesse papel no nível que se encontra, o risco é a questão da quantidade de resistência nessa região e o stop maior, mas é uma alternativa para quem está comprado já, botar o stop abaixo da mínima dessa semana, para quem está de fora e quer buscar alguma entrada com preço mais baixo, guardaria algum movimento de correção no gráfico diário, lateralização ou movimento de baixa para abrir uma compra nesse papel ou comprar mais abaixo, colocando o stop lá para baixo da mínima da semana passada ou comprando aqui um fundo ascendente ou pivô de alta pelo gráfico diário. São opções também para Raya, Drogazil. Sabesp, gráfico semanal também terminou ali bem no sentido de que ela vinha no movimento para baixo caindo, respeitando a média, deixando sombras inferiores e deixou mais uma só que superando as máximas das semanas anteriores, apenas essa aqui que não, mas terminou com viés mais positivo. O gráfico diário, inclusive, se você for buscar uma entrada nesse papel nessa região aqui, o objetivo seria tentar pegar um movimento lá para essa região aqui de topo, que seria lá na casa dos 46,82. Pelo gráfico diário, está aqui dentro de um movimento de subida que tem essas resistências importantes pela frente, estendendo aqui para trás, dá para ver que é um topo, um topo, 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 e aqui é o desafio. Comprou aqui nesse ponto, o stop fica aqui embaixo, tentando pegar algo mais para cima lá para aquela região dos 46, seria a principal alternativa no meu modo de ver. Dando uma olhada até no gráfico de 60 minutos, ou seja, lateralizou aqui, fez pivô de alta, possibilidade de entrada na ponta também compradora pelo gráfico de 60 minutos. Seguindo agora para falar de BPAC11, que também terminou a semana aí gerando uma reversão de um topo que tinha sido feito lá na semana passada, um topo descendente, aí anulou e criou um viés mais positivo de buscar resistência na faixa dos 110 reais, depois disso na casa dos 115,85. Então entrando, comprando esse papel de alguma forma aqui para position trade, o stopo ficaria baixo pelo menos da mínima dessa semana. Se fosse um stop mais bem protegido abaixo da mínima da semana passada e da semana retrasada. Então pegando aqui no gráfico de 60 minutos, 60 minutos não, gráfico diário, dá para ver que tinha um movimento forte para subida, ameaçou um topo, já reverteu esse topo, ou seja, criou-se uma expectativa ainda de algo para cima. Se ela ficar aqui patinando, ainda é um ativo que eu ficaria de olho para a compra de fundo ascendente no decorrer desta próxima semana. PTBL3 gerou um forte fundo no gráfico diário, vamos pegar aqui o gráfico semanal, ela ameaçou também um topo, não reverteu ainda, mas está dentro de uma tendência de alta de médio prazo, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, fundo ascendente no gráfico diário, apontando para cima, movimentação para baixo no gráfico de 60 minutos, pode trazer oportunidade de compra mais interessante com uma boa relação risco-retorno para continuar a comprada aqui no swing trade com stop abaixo dessa mínima ou até mesmo abaixo da mínima do fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Então ativo também interessante para essa próxima semana no início da semana. A outra ação aqui para falar depois de PTBL3, MRFG3, que pode gerar oportunidade de entrada na superação da máxima do pregão anterior. O ponto, vamos dizer assim, negativo, vou jogar o gráfico semanal para cá, porque agora a gente vai falar um pouco mais de gráfico diário, é ela ter feito a perda da mínima da semana passada depois de um longo movimento de subida e inclusive até com um sinal de um nuvem negro e um golfe de baixa, enfim, perdeu essa mínima aqui, eu abortaria essa compra de imediato se perder 18,94. Agora abriu a semana subindo e superou essa máxima, a possibilidade de arriscar uma compra, stop aqui embaixo tentando pegar o movimento de subida. Essa seria a principal alternativa, na minha opinião, para uma compra em cima de MRFG3 a partir desta segunda-feira, a partir de amanhã. Posi 3, também algo pelo gráfico diário, essa aqui é ainda mais longo, movimento de subida, chance de poder ter a correção, essa ainda não perdeu a mínima do que no anterior, do gráfico semanal, mas o movimento bem longo para cima e a correção foi bem curta. Compra aqui na superação da máxima do pregão de sexta-feira, a partir de amanhã, segunda-feira, o stop fica abaixo da mínima desse fundo aqui, tentando pegar algo para cima, lembrando, acionou a entrada, voltou aqui para baixo, é o stop da posição comprada, aqui inclusive até acionaram o stop ali de proteção de lucro para quem está comprado ali pelo gráfico semanal para position trade. Depois aqui dessa ação, vamos falar de use em minas, que também está no gráfico diário aqui com a tendência de alto, gráfico semanal e tendência de alto, então é um papel que para essa próxima semana, para swing trade, precisa gerar o quê? um fundo ascendente testando preferencialmente a média móvel exponencial de três períodos para abrir uma compra desse swing trade no papel a favor da tendência. Então, o papel para ficar de olho, assim como o CSNA3, que está também aqui dentro de um processo de correção, chegou ali na média, chegou em nível de suporte, ficar atento para a compra também no decorrer dessa próxima semana, nessa primeira semana do mês de maio. CEMIG 4, gráfico diário, a gente está até com a posição comprada nela, que podemos trabalhar com o stop aqui embaixo, mas se ela acionar o stop e continuar aqui assim enrolada e gerar outra sinalização de subida acima dessa região aqui, preferencialmente até acima da mínima desse grande que é no de alta que é 13,54, voltaria para a posição comprada. Outra forma é para quem está de fora ou entrar comprando na superação de máxima, stop aqui ou abaixo da mínima do quinto que gerar essa superação, tentando pegar a continuidade do movimento de subida na CEMIG 4 em termos de operação de swing trade. Ativo que inclusive gerou um fundo ali no gráfico mensal, enfim, está com uma configuração interessante aí de maneira geral, tendência de alta no gráfico diário, semanal e mensal. CVCB3, que está dentro de um processo de correção pelo gráfico diário, ainda tem espaço para queimar, tem gordura para queimar e dentro dessa gordura para queimar não significa dizer que ela vai vir aqui para baixo, é só a questão de como é que planeja uma compra no papel é olhar para uma média móvel ali, olhar para um nível de suporte, quando fala média móvel é porque é um nível de suporte, mas podem ter outros pontos de suporte, como por exemplo a região aqui na faixa dos R$22,50, até o patamar de R$22,12, ou seja, vem aqui para baixo, bate em cima dessa faixa aqui de preço e gera alguma sinalização de alta em conjunto com a média, possibilita a chance de abrir uma compra de Swing Trading CVCB3, que está em tendência de alta no gráfico diário, semanal, e também recuperando aqui sua tendência de alta pelo gráfico mensal. O próximo ativo para a gente falar é LocalWeb LWSA3, que no gráfico diário está aqui patinando, 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 enfim, ficar de olho em duas situações, essa de compra aqui em cima do suporte aqui da congestão, perto da média e perto ali da região de topo anterior na casa dos R$27,89. A outra forma ficou aqui de lado, pivô de alta, rompeu tudo aqui essa lateralização para cima, também é uma alternativa de compra de rompimento com stop abaixo da mínima do quendo que gerar o rompimento. Mais uma ação BRDT3, que também está desse mesmo formato, a gente está até comprado. Se ela romper tudo para cima, possibilidade de compra aqui. Se ela vier aqui mais para baixo e proporcionar no decorrer da próxima semana a superação da máxima do quendo anterior, também possibilitaria a chance de compra neste papel de swing trade. Depois aqui, Gol 4, gráfico diário também no processo de correção, tendência de alta, corrigindo o que gerar o que gerar aqui no decorrer dessa próxima semana de fundo ascendente para cima pelo menos, sinalização de alta para cima da região dos R$23,34, ideal, que não retorne para baixo dos R$22,98, para baixo da mínima desse quendo, que aí gera um sinal maior de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo, que é a tendência aqui do gráfico diário. A outra ação é o Embraer, que está dentro de uma tendência indefinida pelo gráfico diário, lateralização pelo gráfico semanal, podendo estender um pouco mais aqui, até gerando sinalização de alta mais abaixo para compra de position trade, mas a alternativa que eu cito aqui seria a compra mais em cima do suporte aqui da congestão. Já está no primeiro ponto de suporte, na casa ali dos R$15,08 até um patamar depois de R$14,69. Então, essa faixa aqui de preço, essa faixa aqui de preço é a faixa que eu considero importante para buscar uma compra. Se vier mais aqui para baixo seria melhor, ou seja, mais espaço para uma entrada buscando ali um movimento de subida no decorrer da semana para a zona de resistência principal dessa congestão que está na casa dos R$16,15. R$16,14, R$16,15. Comprar já aqui a superação de máxima é uma possibilidade por estar num primeiro ponto de suporte é, só que fica mais próximo da zona de resistência em relação ao escritório menos favorável e mais favorável se a entrada for um pouco mais abaixo abre o espaço para se ter aqui um movimento para cima e com o stop ainda mais dentro da região de suporte importante no papel. então é isso então é isso amigos muito obrigado por sua valiosa atenção desejo a você uma excelente semana de bons negócios nos encontraremos aí nesse próximo pregão nessa segunda-feira um grande abraço lembre de deixar seu like seu joinha nessa análise nessa análise nessa radar da semana que é uma análise basicamente especial com vários ativos e um grande abraço até mais